Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, tô começando a chover. Já deu até uma chovidinha leve, bem leve. Ó, tá escutando barulho. E eu tô preocupada com a massa, não sei se deu tempo de secar, vamos dar uma olhada. Tão ouvindo o barulho da chuva? Gente, eu tive que chegar tudo pra trás, que é um pouco difícil de abrir essa porta. Que dá acesso pra cá. Não é uma porta, é um compensado. Só que ele fica cheio de coisa pesada atrás pra ninguém conseguir abrir, né? Essa porta aqui também. Ih! Deu uns rachados, ó. Nossa, será que esse rachado... Será que ele era pra ter botado outra coisa na massa? Porque rachou. Será que esse rachado vai passar água? É o que eles vão até embaixo, ó. Ai, tá me molhando. Porque aqui chove, ó. Tá me molhando o chão. Gente, tá meio duro já. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu faço todos os dias, exceto festas. Mas todos os dias, finais de semana, feriado, todos os dias. Que é a pesagem da comida, né? Claro que quando é domingo, eu não faço marmita pro Johnny. Porque domingo ele não trabalha. E muitas vezes segunda ele não trabalha. Mas de terça a sábado é certo. Então hoje... E eu tenho que botar tudo pesadinho, de acordo que tá nesse plano alimentar que eu já mostrei pra vocês, que a gente faz. Hoje, no caso, vai ser essa marmitinha. Aqui embaixo é chuchu. Tem 166 gramas de chuchu. E tem 120 gramas de peixe. Esse peixe aqui é cação, tá? Agora eu vou arrumar a marmita da tarde. Como eu não fiz carne pra marmita da tarde, pode ser qualquer proteína, tá, gente? Pode ser qualquer... Assim, a maioria das carnes magras pode ser ovo. No caso, hoje eu vou fazer um ovo cozido. Eu acho que ele não vai gostar, mas não, eu tenho que comprar. Vou fazer compras amanhã. Tem carne pra gente jantar. Tipo, a gente vai jantar peixe e também tem frango. Mas também acabou. É a última carne. E aí pra amanhã a marmita dele não tem. Aí eu vou pegar... E vou botar a cozinha aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu não sei se vocês usam essa dica também, mas pra não escurecer o canecão, ele ainda tá um pouquinho escuro, porque às vezes é o Johnny que faz as coisas e ele esquece. Mas pra não escurecer o canecão, você bota um pouquinho de vinagre, ó. Quando for cozinhar um ovo, alguma coisa assim. Se você for usar água, não, né? Mas se você não for usar água, você pode botar. E vou botar cozinhar, porque é pra marmita da tarde. Eu vou mostrar o que vai na marmita da tarde. Ai, eu tava vendo aqui, eu esqueci que a gente tá sem ir na academia. Então quando a gente não vai na academia é diferente. Eu ia... Vou até tirar um ovo ali. Eu ia botar arroz integral e quatro ovos. Mas como amanhã é dieta de não treino... Você veio aqui me avisar? Vim, como é que eu vou avisar? Tava vendo aqui, ó. Acabei de olhar, eu botei até quatro ovos. Mas agora eu tô vendo que são três. E é só isso, não vai ter outra coisa, não. Agora vamos ver a salada. Bom, pessoal. Paty pediu pra mim tomar conta pra ela. Foi tomar banho e eu esqueci, né? Estourou. Acabou com a panela. Estourou o olho um bocadinho ali. Vou limpar mais aquela vez. Vai ver depois. E é isso aqui, ó. Deu uma queimadinha na panela. Esqueci. Gente, eu acabei de sair do banho limpinha, cheirosinha. Lavei o cabelo. E enquanto eu ainda tava no banho, eu fiquei sabendo. Teve gente que não vigiou a panela que eu pedi. É por causa do joguinho. Ó. Ah, meu Deus, eu vou morrer. Quando começa com o joguinho, já era. Esquece. Pode ver. Só que ele me mostrou que ele já limpou o canelo. Tareadinho. Nem tava tão limpo assim antes. E vocês não sabem quem foi que viu. A Manu que sentiu o cheiro de queimado, veio avisar. Falou assim, mãe, você deixou alguma coisa no fogo? Aí eu lá do banho... Amou o ovo! Aí ele veio correndo. Aí depois foi lá e me mostrou a canega toda queimada. O ovo já era, né? Vou ter que botar outro ovo pra fazer. Dessa vez eu trincar de ovo. Botei. Ai, ai, isso que dá. E eu, gente, pra vocês terem uma noção, eu quando tomo banho e lavo o cabelo, eu demoro muito. Eu já demoro quando só tomo banho. Quando lavo o cabelo, é muito tempo. Eu não sei quanto tempo que demorou pra essa água secar. Mas pra ter secado, demorou. Ai, gente, sabe que eu vou comer um pêssego. Hein? Engraçado que eu tava ensinando como não pretear negócio. A caneca ficou brilhante. Mas eu limpei. Mas foi porque queimou. Você viu? Tá brilhando. É o mínimo que você podia fazer. Depois do que você fez. Tá melhor do que tava antes. Vou comer um pêssego. Esse pêssego tá muito gostoso. Como ele madura rápido, coloquei aqui na geladeira. Comer umzinho só. Um ou dois. A ameixa já foi todinha rápida. Eu não lembrava como é que o pessoal daqui de casa gostava de ameixa. Aquela ameixa foi toda em... No dia 26 já não tinha mais. A hora que a gente começou a comer ela no dia 24 de madrugada. O pêssego ainda tem. Tá uma delícia. Docinho, gente. Nem jantei ainda. Tô comendo pêssego. Vocês já repararam, né? Desde o vídeo passado que minha voz voltou. Ai, graças a Deus. E essa gripe nova eu peguei, tá? Peguei semana passada. Fiquei com a garganta ruim. Foi depois dela que eu fiquei rouca. Pode ter a ver também. Olha, gente. Finalmente consegui cozinhar os três ovos. Graças a Deus. Aí a salada é essa. Tem alface, cenoura ralada e beterraba ralada. Aí essa aqui é a mesma coisa, só que é pra janta agora. Esse aqui é pra marmita. Gente, acabei de escovar o cabelo. Escovar não, né? Foi o meio termo entre escovar e secar só. Porque eu escovei mais, tipo, mechas bem grossas. Estão vendo como é que ele tá, ó? Meio armado. Sabe por quê? Eu vou fazer chapinha. Então, como eu vou fazer chapinha, eu vou pegar leve no secador. Só que eu vou fazer chapinha mais tarde, só. Eu vou... Está quase na hora das meninas dormirem. Essa noite eu vou dormir bem tarde. Então, eu vou ali descansar um pouquinho, que eu fiquei trabalhando o dia todo. Agora que eu vou distrair a mente uns minutos. Depois eu levanto pra trabalhar. Pronto, gente. Botei o pijaminha aqui. Eu, na verdade, tomei banho, lavei o cabelo. Depois eu fui só ali. Montei a salada e jantei. E agora eu descansar um pouquinho. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu só tô tranquila porque o Johnny lavou, conseguiu tirar. Eu achei que ia ter que jogar a caneca fora, do jeito que tinha ficado. E isso não vai sair nunca mais. Aí ele conseguiu na hora. Eu acho que, de repente, na hora. Tirando é mais fácil. Ai, graças a Deus. Ela tá melhor do que ela tava antes, mas... E que bom que não aconteceu nada pior, né? Beijinho, gente. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.